Como a salvação se torna possível? Como eu posso ser salvo? Esse é um ponto que sempre traz inquietação. Quando Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos veio para Jesus com uma série de questões, dizendo, nós sabemos que tu és mestre, que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus disse assim, eu quero te dizer, Nicodemos, com toda certeza, que aquele que não nascer ou que não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. E a pergunta dele foi, como pode ser isto? Jesus explica que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, e que é necessário haver este novo nascimento. E como é que acontece este novo nascimento? É através do sacrifício de Jesus Cristo, é através da expiação que Jesus assumiu esta nossa causa. Lá na cruz, ele realizou uma obra de desmanchar, de desconstruir o velho esquema adâmico. Ali na cruz, nós temos um desmonte do velho Adão, que é o servo do pecado. E na ressurreição, ele faz um transplante da vida, da sua vida, nos nossos corações. Então, como é que nós somos salvos? Quando pela graça, porque nós não podemos ser salvos de outra maneira, porque pela graça vocês são salvos, diz o apóstolo Paulo. São salvos pela fé. E isto, esta fé, não vem de vocês. É uma dádiva divina. E como é que esta fé chega aos nossos corações? Através da palavra de Deus. O apóstolo escrevendo aos romanos, ele disse, a fé, ela vem. Ela vem pelo ouvir da palavra. Ela vem pela pregação da palavra. E esta palavra de Cristo. Cristo que veio para tomar o nosso lugar, para morrer em nosso benefício e ressuscitar, para nos dar uma nova vida. Como eu posso ser salvo? Crendo. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Quando o carcereiro, lá em Filipos, perguntou o que eu devo fazer para ser salvo, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Há uma implicação nesta salvação que ela vai chegar até mesmo para a nossa casa quando nós somos salvos e ouvimos a palavra e pregamos a palavra porque é a palavra de Deus quem vai dar o suporte para a nossa convicção. A fé vem pelo ouvir da palavra. Eu espero que você realmente reflita nesse assunto. Que não deixe isso para segundo plano. E também que se inscreva no nosso canal. Isto é para que você possa receber as notificações, os novos vídeos. E para nós é importante que você dê também o seu like. Porque a plataforma considera isso muito importante também. E compartilhe com outros do Evangelho. Se for você achar que pode fazer isso como você puder, nos ajude para que o canal seja mantido. E fique aqui o nosso abraço de sempre. De coração para coração. Até mais. Tchau. 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 Tchau.